Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui um pouco a masmorra de conjunto do Demo Hunter, a masmorra profana, tá, bom, você vai fazer o seguinte, você vai estar com o set montadinho profano, tá, o que eu fiz, vou mostrar aqui como está o meu próprio, o meu próprio cubicanai, deixei aqui o anel de lousos, tá, não vai mudar muita coisa, mas tudo bem, só para não tomar menos dano, eu vou estar aqui usando a bota ilusórias para poder atravessar os bichos, tá, sem me preocupar, e o legado do morto para aumentar meu dano, estou aqui com a recuvação de Yang, o profano, o que eu fiz aqui para melhorar um pouco mais o meu dano, né, deixei aqui gatudos lacunes, ok, aqui eu peguei só para dar aumento de ódio, tá, para não ter problema com o meu ódio aqui, peguei qualquer uma, ao Java com aumento de ódio, pus aqui o jovem do viajante junto com o roda dos ventos, ok, e estou aqui com um anel para o jovem do jovem, coloquei um anelzinho, um moletinho, uma, desculpa, a gema verde, em tranhas ardentes pra poder dar um pouquinho mais de proteção pra receber dano de mobs o que eu fiz aqui pra ter bastante dano? como que eu dano com 6k de DPS? simples gente, você vai colocar a emboscada ok, vai colocar o isolador o franco atirador que é isso que vai aumentar muito o dano ali você vê aqui, tô com 6k de dano 6.8, se você tirar isso aqui qualquer outro, vai que o meu dano vai baixar bastante 3.468, beleza? e eu vou deixar aqui um pouco o franco atirador, beleza? aceitar, e percepção tá, essa build aqui não tem muito segredo não, tá gente? é bem simplesinho, você monta lá basicamente assim, você não pode gastar a disciplina, tá? então praticamente você vai só usar o E aqui, né? o E1, o E2, o seu, né? pra dar cambalhota, juntou os bichos lá, você mete bala neles, beleza gente? aonde que está o a masmorra em si, né? ato 2 acampamento oh, desculpa protoivante, tá? aqui no protoivante você vai andar até o finalzinho do mapa aqui, ó nessa partezinha aqui, ó tá? 4, 2, protoivante, você desce e vai estar aqui a sua masmorrinha e vamos ver o que ela está pedindo, tá? então aqui eu só vou usar o E, ó pra assaltar mais nada, tá vendo? e eu estava percebendo lá que ele estava pedindo que eu não gaste muita disciplina então vou ter que ser bem ponderado pra não gastar mas aqui, ó, no meu tiro 1, ó o que eu tiro 1 eu coloquei o quê? eu coloquei isso aqui, ó tiro 1, ó opa tiro 1, tá? opa tiro 1, tá? tá? preparação então só use o letra E ou o número 2 o que ele pede aqui? masmorra de essência profana matar 20 inimigos com um único tiro ah, então pegar tem que juntar os bichos e manter balabrum beleza nunca chegar a menos 50% de disciplina então cumprir o objetivo matar 270 monstros de todo tempo é, vamos ver como eu sabia que ele parece que este hábito, hein? eu não posso descer a minha disciplina abaixo de 50% então vamos lá ver ok, aqui pulou um pouquinho vamos ver o mapa nada aqui ok mapinha aqui como estão aqui? são 369 monstros tenho aqui e aí? nada de bicho? um aqui deixa eu matar isso aqui separado não pode faltar bicho, né? se faltar bicho ainda posso gastar isso aqui opa vamos lá bastante bicho eu preciso de bichos muita bichinhos opa aqui vai ter 20 20 vai ter 20 opa aqui aqui vai ter 20 também não foi? deu 10 só gente tem que juntar 20 bicho 1, 2, 3, 4 aqui não tem 20 não faltou lá atrás vamos lá ver faltou um só consegui um dano aqui vem que eu não sofro dano mas se a gente juntar 20 bicho vamos lá ok 20 bicho descer pra trás 25 25 vamos ver se vai ter mais bicho 25 aqui 25 10 tá eu tenho que limpar aqui não posso gastar muito é, os pouquinhos eu vou bater bala, né? porque não tem outra opção vamos ver como estão aqui elite tem ah, aqui tem aqui tem com certeza 27 aqui deve ter mais 20 você quiser juntar, né? 27 tem, né? essa aqui tem aqui tem arrumar um ângulo certinho, né? 22 vou já limpar foram 4 já foram 4, né? vamos ver como estão aqui no geral 4 tem 192 bicho beleza vamos matar os que estão mais sozinhos, né? aqui vai ser aqui esse aqui vamos ver se aqui 20 aqui 20 com esse aqui seria só 20 com esse, né? é esse aqui, ó vamos ver se aqui vamos ver 29 20 junto aqui esse aqui deve ter 20, né? opa, 24 beleza falta um só, né? uma uma agora tem que juntar 20 aqui aqui vai ter 20 opa vamos ver 20 20 aqui 20 aqui pera aqui aqui vai ter 20 certeza mas ele está muito colado aqui, né? aqui, ó ah, eu fiz 19 sério mesmo? puta sério mesmo que foi 19? sacanagem, gente você viu? nossa aqui vai ter 20 eu vou botar lá, então poxa, gente 19 11 você vê que não ia ter aqui achar um lugar quanto tempo de tempo? 1 minuto e 41 tem 124 bichos vou matar isso aqui vamos lá uh, gente vamos lá eu preciso de mais bichos por favor, lugar cheio de bichos aqui aqui vai ter bicho aqui vai ter aí agora é só matar vamos lá vamos lá quantos bichos? vamos lá 5 e 2 bichos eu cortei 1 minuto se ficou bicho pra trás eu tô fudido se ficou bicho pra trás eu vou morrer faltando 36 ok não posso ficar bolando muito, né? faltam 20 bichos e aí missão cumprida falta o quê? 1 minuto 1 minuto pra achar 4 bichos e aí 4 bichos tá ali? tá ali? tá ali? tá ali? ah muito bem hahaha olha aqueles dicas que eu fiz assim de cara puta que olha, meu tempo ainda faltou 1 minutinho, gente é isso aí, gente espero que você tenha deixado o seu like esse comentário vou mostrar aqui a build, né? antes de fazer isso, né? vamos passar aqui como que foi a build que eu montei beleza, gente? ufa vamos lá caramba foi assim, ó e é bom que assim eu consegui vamos ver o pendão que eu consegui aqui, né? vamos ver lá o pendão do demon hunter que ele merece esse aqui vamos ver qual que é do demon hunter esse? qual que é do demon hunter? esse aqui eles não são maestria esse aqui é do necro ok esse aqui não são, né? cadê? caçador de demônios já tem equipar equipado você quer dizer aqui? justiça tirael temporada 3 tem feiticeiro ah, tá feiticeiro xamã ah, esse aqui é do demon hunter? ok esse aqui não é beleza esse aqui eu gostei mais feiticeiro caçador de demônios acidente já tem é esse aqui beleza beleza esse aqui é o nosso pendão do demon hunter não gosto muito bem, né? mas tudo bem mas vamos para a nossa buildzinha rapidinho aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz publicanai coloquei o anel ordiloso bota as ilusórias e o legado do morto tá tiro 1 não tenho eu tenho preparação com a runa mente focada ahm tiro 2 tiro múltiplo de físico ok ó, batalha ó tiro múltiplo banda atilharia pra aumentar em 500% o dano aqui ó qualquer coisa tá porque você não pode gastar disciplina então assim isso aqui você esquece tá eu pus que salto mortal cambalhota o resto que você colocasse aqui ó não precisa aí vamos aqui para a passiva emboscada isolador fã constelador e percepção beleza gente e acho que é isso né e aí estamos aqui profano bonitinho com a hora das bruxas coloquei também físico né coloquei aqui recuperação de yang e aqui coloquei uma redução de ódio ali também ó uma mochila coloquei também o gato sunakuni e também coloquei um juramento viajante com o rosa dos ventos basicamente é isso gente boa sorte pra todo mundo que for fazer mais morra que essa aqui eu consegui de primeira valeu até a próxima um abraço a todo mundo aí e vamos que vamos aí que tem mais jogo pela frente um abraço a todo mundo e aí um abraço a todo mundo